Em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião que faz a instalação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à terceira legislatura da nona legislatura, com amparo no parágrafo primeiro do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência número 3DL, decreto legislativo, e pela impossibilidade do deputado Moacir Sopelsa, nos termos do parágrafo segundo do artigo 120 do Regimento Interno, declaro aberto aos trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à terceira legislatura da décima nona legislatura. Em cumprimento do Regimento Interno, abre a inscrição para o cargo de presidente e de vice-presidente da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público. Temos mais... Está aberta a inscrição para o cargo de presidente e de vice-presidente. Sr. Presidente, coloco o deputado Vonney Weber. Deputado Vonney Weber, se inscreve como candidato a presidente da comissão. Mais algum? Não só me inscrevo, Sr. Presidente, mas também já peço o apoio dos nobres companheiros e companheiras. Deputado Sargento Lima, também coloco o seu nome à disposição. Deputado Sargento Lima, também coloco o seu nome à disposição. Sr. Presidente, Peço a palavra. Pois não, deputado. Como houve acordo de bancadas, há exemplo do que aconteceu com outras comissões e também bancadas e blocos parlamentares. Esta comissão, então, eu sugiro, e o deputado Vonney foi mais rápido, eu faria a indicação do deputado Vonney, já que esta comissão coube à bancada do MDB. Então, eu apresento o deputado Vonney como candidato a presidente. e vossa excelência, deputado Nazareno, se assim entender como vice-presidente. Eu agradeço muito a sua indicação, mas eu tenho de ser vice-presidente, eu não quero ser. Continua a sua inscrição para presidente, Sargento Lima? Sim, e estou em campanha. A gente tem que estar sempre em campanha. Ainda, se é do interesse, gostaria de convidar o deputado Márcio Machado para compor a minha chapa na vice-presidência. E também, como eu estou em campanha, nós temos que mostrar o algo a mais que nós podemos oferecer àqueles que indicarem o voto. É um convite ao deputado Márcio, posteriormente ele pode responder, se for do interesse dele ser o meu vice-presidente nessa tão importante comissão. Eu tenho um trabalho aí para ser realizado, inclusive vai ser meu pleito em outras comissões, e, posteriormente, a gente vai apresentar também algo à mesa, referente ao que eu quero propor, que é a situação de que, tão logo os projetos cheguem no cartório da comissão, eles sejam distribuídos por ordem alfabética e numeração de chegada. É a minha proposta. E aquele que votar em mim vai ter essa certeza de que todos os projetos que chegarem a essa comissão vão ser distribuídos por ordem de chegada numérica ao cartório e distribuídos aos deputados por ordem alfabética, trazendo, no meu entendimento, algo que seria mais justo ali. Então, estou aí. Como eu disse, estou em campanha, as propostas estão aí e estou à disposição. E gostaria de saber se o deputado Márcio Machado tem essa vontade de participar como vice-presidente da minha comissão, da minha chapa. Presidente. Pode não, deputado. Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao deputado Sargento Lima pela deferência, a minha pessoa, ao nosso trabalho realizado. Mas eu só gostaria de entender qual foi o acordo, porque como eu não sou líder do partido e foi feito um dos acordos. Eu, por exemplo, sei que vou ser presidente da comissão de legislação participativa. Teve o acordo, só para que eu possa saber, porque senão alivou com uma dividida e eu... Sr. Presidente. Quero só os acordos. Peço, peço. Pois não. Todo o respeito do deputado Márcio Machado, eu fico muito honrado, só que eu só gostaria de ver para não tomar nenhuma iniciativa que venha... romper o acordo. Tanto que nós tínhamos um acordo da vice-presidência e eu recuei para poder não criar um transtorno e a gente poder manter a tradição dos acordos. Eu gostaria, Sr. Presidente. Eu concedo a palavra ao deputado Combalguino. Ficando bem claro, todo o meu respeito ao deputado Sargento Lima. Eu apenas lembrei do acordo. O acordo, deputado Márcio, é proporcional ao número de deputados na bancada, primeiro na bancada e nos blocos. Então, pelo... por esse acordo, coube ao MDB a presidência da Comissão de Trabalho. É simples assim. Agora, em respeito ao deputado Sargento Lima, não tivesse havido este entendimento, não apenas em relação a essa, como, por exemplo, eu vou em seguida às 10 horas na Comissão de Justiça, da qual eu também integro. aqui eu represento o deputado Sopelsa, coube pelo acordo da presidência ao deputado Milton Obos. E respeitamos e foi eleito por unanimidade. Então, eu gostaria de que os acordos feitos fossem respeitados, porque exatamente o tamanho das bancadas é que indica quantas comissões cada bancada terá. aí não é... Dentro do partido, você escolhe, então, quem é o... quem é que vai representar dentro da bancada. E nós escolhemos, a bancada escolheu o deputado Volney. em função de o deputado Nazareno ter declinado do convite, eu consulto o deputado Márcio ou o deputado Fabiano, para que componham, então, com o deputado Volney, a vice-presidência. Eu fico muito honrado, assim, do convite, deputado Sargento Lima colocou o nome na presidência, eu declino para ele, se ele assim entender, se assim também for a compreensão do deputado Fabiano, para que ele seja vice-presidente, para a gente poder agregar o grupo. Agora, se caso o deputado Sargento Lima decline, para mim é uma honra, ainda mais que eu recuei de algumas comissões, como a CCJ, a CCJ não, a comissão de finanças que eu fazia parte. Mas, enfim, eu coloco por deliberação do grande grupo. Uma sugestão, presidente, posso? Pode, sim. Pode ser, deputado Fabiano. Com a permissão do deputado que preside esta reunião, deputado Nazareno, a minha sugestão é de que se cumpra o acordo com o deputado Volney na presidência da comissão e o deputado Sargento Lima na vice-presidência. Aí nós resolvemos a situação e encaminhamos a comissão de trabalho. Eu também pensei nisso. Eu concordo plenamente. É uma boa saída. Apoiado. É uma boa saída. Sargento Lima, apoiado. Então temos um acordo. Apoiado. Agora comigo o acordo. Agora fica a critério do Sargento Lima. Posso falar? Então fica combinado que o presidente será o deputado Volney e o vice-presidente e o deputado Sargento Lima. Com a palavra a deputada Marlene. Primeiro, eu queria cumprimentar o deputado Nazareno, os demais colegas. Hoje, na verdade, eu estou aqui representando o deputado Júlio Garcia e que também, é claro, eu tinha já falado que gostaria, que votaria no que foi acordado. Então, o presidente é o deputado Volney e, como vice, também o deputado Sargento Lima. Vamos, então, para a votação. Primeiramente, senhor presidente. Pois não, deputado Volney. Gostaria de, de antemão, já cumprimentar os deputados. O deputado Márcio Sopelso não está presente nesse momento, mas, enfim, pode estar acompanhando de alguma maneira. O deputado Márcio Machado, o deputado Sargento Lima, a Fabiana da Luz, a deputada Paulinha, a deputada Marlene, representando aqui o deputado Júlio Garcia, o deputado Jair Mioto e também a vossa excelência, seu presidente Nazareno Martins. Deixo aqui minha saudação e também agradecer pela compreensão e também o apoio. Inclusive ao Sargento Lima, de antemão não tenho articulado o Sargento Lima, mas fica, então, aqui também o meu contentamento da sua participação como vice-presidente nessa importante comissão. E tenho certeza absoluta de que faremos um grande trabalho, sempre buscando o respeito à união e o bom diálogo e os bons encaminhamentos para conseguirmos fazer um grande trabalho oportunizando ao governo do Estado, oportunizando a Assembleia Legislativa e a essa comissão o resultado de um grande trabalho. Então, através de um grande trabalho, bons resultados. Então, deixo aqui, de antemão já, o meu agradecimento pela compreensão neste momento de discussão da escolha aí, da chapa que está compondo agora a eleição que vem pela frente. Muito obrigado. Continuando os trabalhos, nós vamos fazer a votação. Já que houve um acordo entre todos os deputados, eu proclamo eleita a chapa do deputado Vonei, a presidente e do vice-presidente Sargento Lima. Está eleito essa comissão, que é representada pelos deputados Vonei, Weber, Márcio Machado, Sargento Lima, Fabiano da Luz, Paulinha, Jair Mioto, Sopelsa e Nazareno. Decalo eleito e respectivos senhores Vonei, Weber, como presidente da comissão e o Sargento Lima, como vice-presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Agora eu deixo aberta a palavra para quem dela querer fazer uso. Deputado Jair Mioto, senhor presidente. Pois não, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas cumprimentar todos os colegas. Estou estreando nessa comissão por indicação também do nosso bloco e parabenizar a todos pela maturidade e sabedoria. Eu creio que é um princípio dessa casa procurar o consenso com relação às comissões, à própria presidência. É claro que nem sempre se consegue o consenso em tudo, mas eu creio que é um princípio salutar para a harmonia do parlamento e fico muito satisfeito em que consigamos contemplar então o nosso querido MDB que ajudou a construir esses acordos prévios com o deputado Volney Weber, que tem muita vontade de trabalhar, muito dinâmico, e o sargento Lima da mesma forma que acatou a vice-presidência em nome do consenso, da harmonia dos poderes, que também tem muita vontade de acertar, de fazer as coisas acontecerem. Parabéns aos dois e a todos os colegas dessa comissão. Estamos juntos aí nesse trabalho, na comissão de trabalho. Muito obrigado. Continuando os trabalhos, então eu passo a presidência ao deputado Volney Weber. Está entregue a presidência ao senhor deputado. Muito bem, agradeço pela condução dos trabalhos até então ao deputado Nazareno. Quero deixar aqui meu agradecimento pela confiança de todos os novos companheiros. Agradecer aqui de forma muito especial, nesse momento, o nosso líder da bancada do MDB, deputado Robalcini, que fez a introdução e a indicação também e a defesa do deputado Volney Weber, do acordo até então estabelecido dentro da Assembleia, dentro dos acordos das bancadas, enfim. Robalcini que está nesse momento representando também o deputado Moacir Sopelsa, que se encontra nesse momento impossibilitado da participação. Então, de antemão, me coloco aqui à frente dos trabalhos e deixando o registro da minha alegria, poder conduzir esta comissão tão relevante dentro da Assembleia Legislativa, tão relevante para os andamentos e os trabalhos do nosso Estado Santa Catarina e tão logo, com certeza, vamos fazer um trabalho bastante dinâmico, com muito respeito, com muita transparência, fazendo a distribuição para os companheiros de uma forma igualitária, sempre seguindo uma ordem e isso faz com que a gente consiga valorizar todos os membros dessa comissão. Então, eu quero deixar registrado aqui que tive a oportunidade de participar nos últimos dois anos como membro dessa comissão, inclusive agradecer a oportunidade que tive dentro dessa comissão de ser o relator da reforma administrativa lá no primeiro ano do nosso mandato, reforma esta que a gente conseguiu consensualizar através de muito diálogo e reforma esta que a gente conseguiu, através de uma boa condição dos trabalhos, buscar a aprovação, inclusive, por unanimidade dentro da nossa Assembleia. Então, eu fico muito feliz de ter participado e que a gente, através do diálogo, conseguiu um grande resultado, um consenso. Então, é dessa forma que a gente também vai presidir e continuar trabalhando junto com os nobres companheiros, deputadas e deputados. Então, deixo aberto, num primeiro momento, a palavra aos nobres companheiros. Presidente, cumprimento a vossa excelência, deputado Rodney Weber, cumprimento aos nobres colegas também, nós vamos ter muitas atividades nessa conclusão de legislatura, que nós estamos na metade para frente do nosso trabalho. É uma comissão de suma importância. Agora, presidente, eu só peço à vênia de vossa excelência que os projetos não passem no afogadilho. projetos, muitas vezes, vindo do Tribunal de Contas, vindo do Ministério Público, vindo do Tribunal de Justiça, eles passam muito rápidos, muito céleres, e a gente não consegue analisar bem a demanda e a pauta. Então, o que a gente tenha também é que se faça respeitar a nossa comissão. A comissão não é apenas um despachante, que você carimba, carimba, carimba e vai passando os projetos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Por isso, eu sei da sua competência, da sua capacidade, para que a gente possa só ter esse cuidado realmente com a nossa comissão. Obrigado. Com certeza, deputado Márcio, vamos trabalhar sempre dentro do entendimento de fazermos um grande trabalho de buscar analisar. A gente sabe que passei por um Legislativo Municipal e hoje um Legislativo Estadual e também estive no Executivo. Muitas vezes a gente sabe da necessidade de analisarmos algo com urgência devido a buscar a contemplação do Estado, a fazer negócios, a fazer encaminhamentos. Mas, tão logo, com certeza, é lógico que isso vier a acontecer. Eu acredito que nós, deputados, vamos ter a habilidade de priorizar, nesse caso, uma atenção especial em projetos que vier realmente em regime de urgência. Mas, é lógico que vamos sempre estar dialogando, discutindo, encontrar as melhores maneiras para nós podermos deliberar com mais segurança, tendo mais conhecimento e tendo convicção daquilo que estamos fazendo. Deixe a palavra aberta. Deputado Valnei, senhor presidente, eu peço a permissão para me ausentar em decorrência da reunião agora na Comissão de Justiça, mas desde já cumprimento o deputado Valnei por sua eleição à presidência desta comissão e, igualmente, o deputado Sargento Lima, como vice-presidente, acho que foi a melhor alternativa apresentada, demonstrando também a maturidade dos integrantes desta comissão. Acima de tudo, deputado Sargento Lima, e que, com certeza absoluta, na condição de vice-presidente desta comissão, que é uma das mais importantes da casa, vai ter uma condução realmente à altura da importância desta comissão. Então, quero lhe agradecer e lhe cumprimentar, ao mesmo tempo, por ter aceito este entendimento e, por certo, vai fortalecer e muito os trabalhos desta importante comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cobalchini. Também já estamos próximos à finalização, mas deixo a palavra ainda aberta. Mas muito obrigado pela sua participação, pelo trabalho, pela condução que você fez no dia de hoje. Sou muito grato por isso. E também agradeço ao Sargento Lima pela compreensão nesse momento e o respeito que ele tem com os novos companheiros, com a minha pessoa também. Fico muito grato também pela sua decisão, Sargento Lima. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu coloco nesse momento em discussão a data, aliás, o dia da semana e horário para nós fazermos as nossas reuniões. Então, a minha sugestão nesse momento, eu consulto os novos companheiros e companheiras, para as quartas-feiras, às 13 horas. Essa é a sugestão. Então, coloco em discussão. Nas quartas-feiras, às 13 horas. Exato. Mas não fica muito em cima da sessão, presidente? Nem que fosse, então, meio de ideia, porque, enfim, podemos deliberar dessa maneira. É uma questão. E daí, como decorrer das atividades para ver se fica adequado ou não, né? Então, é uma questão de agenda também, de horário. Lógico, tem outras comissões, então, vai se ocupando os espaços, né? Mas, de minha parte, também, a sugestão do deputado Márcio, sem problemas. Eu estou à disposição, e junto com vocês, para nós encontrarmos o melhor horário. Presidente, deputado Jair Mioto. Sim, deputado. Com a palavra. Presidente, eu creio que podemos começar na próxima semana, às 13 horas. Temos uma hora antes da sessão. E, conforme a necessidade, a gente reagenda, conforme o tamanho da pauta, né? Mas, para a gente avançar hoje, podemos agendar a próxima, para a quarta-feira, às 13 horas, na semana que vem. E, conforme a necessidade, vamos se readecuar. De minha parte, muito tranquilo, né? Até então, até nós termos uma convocação, a princípio, pode surgir convocação ainda para o dia de amanhã, mas, acredito eu, como diz o deputado Márcio, para não buscar sempre trabalhar no afogadilho, não temos pauta ainda, não temos ainda projetos, projetos à nossa disposição. Então, eu acredito que a próxima convocação já vai ser para outra semana, quarta-feira. E aí, sim, nesse dia, nós podemos afinar e dialogar melhor sobre esse horário. Apoiado, senhor presidente. Mais alguém queira discutir? Tem a concordância, então, dos que estão aqui, nesse momento, participando da quarta-feira e das 13 horas, então, para a primeira convocação? Então, não havendo manifestação... Obrigado. Então, não havendo mais manifestação, fica, então, decidido quartas-feiras e, a princípio, a primeira reunião para as 13 horas e depois nós vamos discutir nesta primeira reunião se permanecemos nas 13 horas ou buscamos, de repente, na concordância da maioria um outro horário. Então, nesse momento, declaro aqui encerrado a presente reunião. E agradeço a participação de todos, a coordenação também e deixo aqui meu grande abraço. Obrigado, senhor. Sinta-se abraçado. Um abraço. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.